Exclusiva, exclusiva! Ó, a noiva aqui, gente! Ela está linda, maravilhosa! Está nervosa! Está nervosa! Nossa, cara, tô nervosa! Não chora! Morra a maquiagem, não! Você tá linda! Depois, joga pra mim! Demorou, é nóis! Eu quero casar! Não, filma aqui! Filma aqui, eu! Vamos fechar? Por que eu não posso abrir essa porta pra falar com você, Brasil? Por quê? Por que eu não posso abrir pra falar com eu? Abre a porta, Marilhinha! Então, assim, eu vou te sequestrar agora! É! Entendeu? Sim! Sim! E juntas! Juntas! Nós vamos viver o mundo lá fora! Juntas, nós vamos ganhar as estrelas! Juntas, nós vamos percorrer! Nós vamos entrar na sua lua de mel, lá em Paris! Não é verdade? Na China! Então é isso, meu amor, querida! Linda! Ó, eu não tô com inveja, tá? Eu não tô! Eu não tô! Tá sim! Tá sim! Tá? Tá? Agora, nesse momento, Brasil! Brasil! Gente, são eles! São os noivos! São os noivos! E vocês que estão estadunidenses! Acho que é uma感じ de partida! O que é a mulher bomba? 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 O que é a mulher bomba?